Meu nome é Ana Maria Malik, eu sou professora da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargo, da área de gestão em saúde. Quero convidar todas e todos para o QualiOSP, um evento que acontece desde 1998. Ele está preocupado com qualidade não só nos hospitais, mas nos serviços de saúde e nos sistemas de saúde. Este ano ele vai ocorrer nos dias 18, 19 e 20 de setembro. Esperamos todas e todos para estarem conosco. Sobre o que será o QualiOSP 2023? Sobre o futuro dos sistemas de saúde, principalmente agora na era digital. Então nós vamos discutir com palestrantes nacionais e internacionais e também com as pessoas que mandaram resumos de trabalho que serão apresentados durante o evento. Sobre todos esses assuntos, no dia 18 de setembro haverá alguns cursos pré-congresso num cardápio que todos poderão escolher. Desde avaliação externa, até experiência do paciente, inovação, segurança, enfim. O cardápio é extenso. Então estejam conosco. Vai ser um prazer e nós queremos ter a oportunidade de aprender com vocês. Tchau. Tchau.